Oiê, pessoinhas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Depois de um milhão de anos, consegui sentar sem cair pra trás pra vir gravar pra vocês sobre o diário de gravidez, né? O que está acontecendo por aqui. Era pra eu ter gravado já há 9, 10, 11, 12, né? Que eu ia gravar às 4, porém já era pra eu ter gravado as semanas 9, 10, 11, 12 porque eu queria encerrar o primeiro trimestre aí. Porém, gente, devido às circunstâncias, né? Devido a eu estar daquele jeito toda morrendo, eu não consegui gravar, mas eu vim hoje e o que importa é que estamos aqui. Veja o que aconteceu nessas semanas. Eu não assisti o último vídeo, mas eu acho que eu tinha parado na semana 8, né? Então, as semanas que se seguem, eu vou contar assim, os acontecimentos mais importantes pra eu não me estender tanto desse vídeo. Depois da semana 9, eu acho que eu tava ainda, eu tava com isso, umas 9 semanas, eu comecei a passar mais mal do que o normal, eu comecei a vomitar também, coisa que eu não tava fazendo e enjoar muito, muito mesmo. Então, eu comecei a passar bastante mal, mal direto, direto, direto passando mal e eu tava deitada assim, sem fazer nada, sem fazer nada, sem conseguir comer, eu emagreci bastante já, eu emagreci quase 4 quilos de lá pra cá, não sei, talvez já mais. Não me pesei, a última vez que eu me pesei foi na consulta e eu tinha emagrecido 3 quilos e alguma coisa. Então, quando eu tava, eu acho que eu tava com 9 semanas e alguma coisa. Eu fui pro hospital, eu tava com 10 semanas e alguns dias, eu tava sentindo muita dor no pé da barriga e eu tinha muita dor nas costas e eu passei o dia assim, quando foi a noite eu não aguentei as dores e pedi o Luiz pra gente ir no hospital e a gente foi no hospital. Quando a gente chegou lá no hospital, o médico disse que podia ser, ele, na cara assim, na lata, provavelmente é um princípio de aborto, você vai ter que ficar 15 dias de repouso, pode ser um descolamento de placenta, pode ser um princípio de aborto e você vai ficar 15 dias de repouso. Mas se você quiser, eu tinha caminho pra um obstetra, porque aqui na cidade que eu moro não tem obstetra, acreditem vocês ou não, não tem obstetra aqui na cidade que eu moro, moro numa cidade pequenininha. Pronto, eu moro numa cidadezinha pequenininha, que tem 20 mil habitantes ou menos, mais ou menos, o Luiz falou. E aqui não tem obstetra, aqui não tem, não faz ultrassom sem ser aquela que o posto pede, tipo, eu tava sentindo dores, mas eles não iam fazer uma ultrassom aqui, porque eles não fazem. Simplesmente não fazem, acho que só em casa se fosse morrer. Olha lá se não mandasse pra outra cidade pra terminar de morrer lá. Então ele me encaminhou pra esse obstetra na outra cidade, e eu já tava sentindo bastante dor, bastante dor, e a gente foi numa ambulância, sendo que eu não fui deitada, não fui em nada, fui sentada num banco duro, eu, Luiz e Liara, porque a gente não tem com quem deixar ela, então pra ele ser meu acompanhante, Liara tinha que ir junto. Então foi nós três pra cidade vizinha. A ambulância foi, ambulância, né, então, a gente chegou lá em menos de 15 minutos. E quando eu cheguei lá, eu já tava com mais dores do que quando eu saí, e eu chorava, eu, na minha cabeça, eu já tinha perdido o bebê, sabe, eu tava chorando muito, chorando muito, e tinha uma mulher lá, que já tava pra ter neném, ela tentando me acalmar, e eu chorando, e eu entrei na sala pra esperar o médico, aí tinha uma moça lá, que tava pra fazer ultrassom também, fazer consulta com o médico. E a mãe dela tava lá, e ela ficava me fazendo medo, ela dizia assim, não, mas tá no comecinho, aí não vai pra frente não, essa gravidez aí não vai pra frente não. Aí, a menina, ela falando de mim, eu já tava mal, já sentindo, já como se o meu bebê tivesse morto, e ela falando essas coisas pra mim, agora eu falo assim, tranquila, mas na hora me deu uma raiva tão grande, que por mim eu passava pro outro lado, e esfolava. Mas, eu relax, de boas, cliquei. Não, mas seja o que Deus quiser, né, o que for da vontade de Deus vai ser. Aí, esperei, entrei na sala, e quando eu entrei na sala, foi rapidinho, gente, a consulta não durou cinco minutos, ela disse, deita ali, aí levantou, botou o gel, botou o negócio na minha barriga, e disse assim, desse jeito, do jeito que eu tô dizendo, ela disse, o coração tá batendo, o bebê tá se mexendo, tá tudo bem. Não olhou placenta, não olhou nada, simplesmente isso. Coração tá batendo, o bebê tá se mexendo, tá bem. Pronto, andou me levantar, ela não passou nem um minuto com a máquina de duração na minha barriga, não disse nada, não falou nada, se tava direito, não falou nada, só falou assim, coração tá batendo, no dia tava cento e cinquenta e poucos BPM, não sei, cento e setenta e poucos. Porque nem o laudo de ultrassom não recebi, porque eles não dão lá. Aí, ele pegou e perguntou, o que você tá sentindo? Eu expliquei as dores e tal, ele não passou repouso, não passou nada. E as dores não passaram. Aí, ele pegou, simplesmente passou um remédio, uma tropinal, que eu já tava tomando da outra vez que eu senti a dor que o médico passou. Então, passou isso, esse tropinal, e disse, não, vou pra casa. Eu disse, sim, mas eu dou aula de balé, eu sou professora, eu tenho que pular e tudo, eu tenho que se mexer e com essas dores. Aí, ele não passou, não passou o repouso e nem deu atestado, nem nada. Aí, eu pensei, agora, sem atestado, como é que eu vou fazer, né? Aí, eu fui pra, voltei pra minha cidade, né? Na cidade, na ambulância, cheguei com mais dois ainda. Pá, 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 a ambulância caiu nos pedaços. E pá, 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 pá. Mas, melhor do que ter pago o carro, né? Porque carro é caro. E a gente veio e pronto. Daí, eu cheguei e falei com o médico, ele disse, não, você tem que ficar de repouso. Mas, como foi o outro médico que passou o repouso, eu tava com o papel lá do repouso, mas ele não me deu atestado, porque ele disse que o obstetra me daria o atestado. E nenhum dos dois me deu atestado, eu fiquei. Aí, eu vim. No outro dia, eu tinha a apresentação das minhas alunas, de apresentação, não, festinha de São João, das minhas alunas. Então, isso foi no dia 18, 19, foi no dia 19 disso, né? Aí, pronto. Eu conversei com o pessoal, eu conversei com eles, porque pra eu ter repouso, gente, com o Liara, repouso com o Liara aqui em casa não dá. Então, a gente tinha que ir lá pra minha mãe. Eu refugio. A gente tinha que ir lá na minha mãe, ir lá pra minha mãe. Então, eu falei com o pessoal que eu precisava passar esses dias, que eu não ia conseguir dar aula, mesmo sem o encaminhamento médico. Eu ia ter que ficar esses dias de repouso, então, eu fui lá pra minha mãe. Aí, lá na mãe, eu fiquei uns dias de repouso, e acho que eu fui duas semanas lá na mãe, né? Aqueles 15 dias. Aí, eu cheguei lá no dia do jogo do Brasil. Ah, acho que não sei, talvez eu for isso, das bombas lá. Eu senti bastante dor no primeiro dia. Depois, o Liara adoeceu, e eu adoeci, peguei uma gripe. E dessa gripe, eu fui pro hospital com febre. Eu passei o dia todo com febre, e com dores também no pé da barriga. Aí, o médico me examinou, e ele falou que... Passou um remédio lá, passou cefalexina pra minha garganta, e eu já tinha tomado cefalexina por conta da infecção urinária. E eu tomei de novo essa cefalexina por causa do... disso. Mas, antes disso, né? Eu fui pra minha mãe numa segunda-feira. Eu fui pra minha mãe numa sexta-feira. E quando foi passando a segunda na outra segunda, eu fiz uma ultrassom, tá até aqui. Eu fiz a ultrassom no dia... 25 do 6. Fiz no dia 25. E eu tava nesse dia com 11 semanas. Fechadinho. De 11 semanas. O dia que eu fiz. E tá aqui o meu bebê bonitinho, lindinho. Meu irmão foi comigo, ele viu. Foi a coisa mais linda, a gente viu o coração e tudo. Né? Depois a gente veio pra casa, ele disse, eu tô tudo bem com o bebê, porque eu fiquei com medo, com o ponto das dores, e quis ver, né? Essa ultrassom eu fiz particular. E... Então, gente... Pronto, com isso eu voltei lá pra minha mãe. Carlos, você vai lavar agora, é? Não. Então... Eu passei as duas semanas lá e voltei pra casa. O diário ainda tava bem gripado quando a gente voltou pra casa. E fora isso, pronto. Quando eu enterei as 12 semanas, 12 semanas mesmo, eu ainda tava vomitando bastante, ainda tava muito empaixada, tendo muita azia, muita azia mesmo. Tenho nesse momento é refluxo e azia. E... Então, pronto. Então, as 12 semanas foi isso, gente. O que aconteceu? Quando eu fechei as 13 semanas, né? Foi a minha consulta, eu tava saindo pra fechar as 13. Então, eu fiz a minha consulta e apareceu uma dor de cabeça estranha. Até eu comentei em vídeo isso. A dor de cabeça era desse lado aqui do rosto. Era só desse lado do rosto. Foi quando eu voltei a fazer bisco. Tava com 4 dias que essa dor não passava, gente. Eu tomava remédio, paracetamol. E só passava enquanto o paracetamol tava fazendo efeito. Acabou o efeito do paracetamol, a dor voltava. Na hora. Não tinha assim, ah, passou a dor. Não passava. Não passava hora nenhuma essa dor. Então, eu... Fui pra minha consulta normal de pré-natal. Mostrei o resultado dos exames. Que foi o da toxoplasmose. O da rubéola, a doença de Chagas. Todos esses exames deram negativo, né? Graças a Deus que eu tinha medo do da toxoplasmose por conta dos gatos. Que quando a gente trouxe as gatas pra cá, elas... Tavam se adaptando. Então, de vez em quando elas faziam cocô em cima das coisas. Aí, o meu medo era esse. Que foi coincidentemente na época que a gente trouxe elas que eu engravidei, né? Praticamente. Então, eu tava com medo desse da toxoplasmose da positiva. Mas todos deram negativo. Graças a Deus. E, gente... Fora... Fora isso... Pronto. Eu mostrei e falei pra ela a dor de cabeça. Então, ela pediu pra eu esperar. E o médico... E eu fazer uma consulta com o médico. Mês passado, em junho, a gente gastou quase 300 reais de remédio. Porque nem um remédio... Nenhum remédio dos que eu tomei pra enjôo fez efeito. Nenhum, gente. Então, se você tá nessa situação, saiba que estamos na mesma, amiga. Porque eu tomei... Meclean de 20, Meclean de 50 e Meclean de 100. E nenhum fez efeito pra eu parar de vomitar. Tomei... Dramin. Tomei Dramin lá na minha mãe. Tomei Dramin de comprimido. Não fez efeito. Tomei Dramin líquido. Não fez efeito de nada. É mesmo que tá tomando água, gente. Não fez efeito, hora nenhuma, pra mim, esses remédios. Então... Ele falou... Ele passou um... Mas bem caro. Ainda não comprei, gente. Nem vou comprar. Porque, graças a Deus... Tipo assim, a minha consulta foi com 12 semanas e 6 dias... 12 semanas e 7 dias. Quando virou pra segunda-feira, né? No caso, 12 semanas e 5 dias. Porque foi na sexta-feira. Então, quando virou pra 13 semanas, passou. Passou graças a Deus. Passou o enjoo e passou os vômitos. Eu não vomitei mais. Aí, assim... Eu tô com um pouco mais de disposição agora. Mas, deixa eu falar pra vocês. Eu tava tomando combirão. Né? E... Coincidentemente... Os dias que passou depois... Deixa eu olhar aqui. Então... Coincidentemente... Quando eu cheguei de lá... Eu esqueci de tomar o combirão. No sábado... E no domingo. Né? Na verdade, eu esqueci de tomar o combirão. Na sexta, no sábado e no domingo. Quando foi na segunda, fechou as 13 semanas. E, coincidentemente... Eu passei a não sentir mais nada. Em relação a... Enjoo e vômito. Não enjoei e não vomitei. Acordei disposta. Consegui comer. Né? Hoje já é sábado. Então, desde segunda-feira, entre aspas, que eu tô conseguindo comer direito. E eu consegui comer direito na segunda, na realidade. Aí, quando foi na segunda mesmo, eu disse... Carlos, eu esqueci de tomar o combirão. Então, eu vou tomar. Tomei o combirão na segunda. Quando foi na terça, amanheci e morri do mesmo jeito. E aí, com vontade de vomitar. Sem conseguir comer. Aí, eu falei... Carlos, e agora o que eu vou fazer? Eu vou continuar tomando o combirão? Ou não vou? Porque... Porque se eu não tava tomando o combirão, eu tava me fazendo bem. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um teste. Porque vai do que foi da semana, né? Aí, quando... Eu não tomei o combirão antes de ontem. Não tomei o combirão ontem. Então, antes de ontem, eu já me senti melhor. Ontem, eu consegui comer. Consegui estender roupa. Consegui apanhar roupa do varal. Consegui ajudar a Luís a limpar a cozinha. Apanhar a lixa. Sabe? Foi... Eu me senti bem melhor sem o combirão. Então, eu não vou tomar o combirão. Vou comer feijão. Vou comer banana. Vou comer beterraba. Por ferro aí da anemia. Mas, eu não vou tomar o combirão até a próxima consulta. Até porque ele já tava se acabando. Mesmo que eu tomasse, só ia restar uns dois comprimidos. Então, eu não vou tomar mais o combirão. E vou ver. Então, é isso, gente. Não mais tá assim. As coisas que eu tô sentindo, né? No momento, eu só tô com a minha cuspideira que não vai passar, gente. Então, eu já vou... É chato. É ruim. É chato. É ruim. Por mim, eu não estaria com ela mais. Óbvio. Mas, é uma coisa que eu vou ter que me acostumar e parar de reclamar. Então, vocês vão me ouvir parar de reclamar da cuspideira. Não porque ela acabou, porque eu sei que ela não vai acabar. No dia que ela acabar, eu chego aqui e digo assim. Gente, acabou. No dia que a criança nascer. Então... Ciara, pega ali o topo das ovelhinhas pra mamãe. Pega, fia. Pega ali o topinho das ovelhinhas. Lá no quarto. Das ovelhinhas. Das duas ovelhinhas. Então, gente, ó. Tava aquele dilema. Vai fazer o chá de revelação? Não vai fazer o chá de revelação? Vai fazer, não vai fazer. Vai fazer, não vai fazer. E... O que que acontece? Desistimos do chá de revelação. Desistimos do chá de revelação. Ai, claro. Vocês o topo tão lindo. Vocês vão ver. Que uma coisa mais linda é meu topinho. Eu vou usar ele no dia que eu for revelar pra vocês. Se é novinho em si é Felícia. Né? Teve duas mudanças. Eu não vou mais fazer. Vou deixar pra fazer lá em novembro. Chá mesmo. Normal. De teminha bonitinha escolhida. Como foi o da Liara. Na da Liara, pra quem não sabe. Foi da Lala Loops. E tem os preparativos aí. E tem o vídeo do chá de... De... Da Liara. Chá de revelação. Não, mãe. É o grande. Que tem as duas ovelhinhas grandes. Vai lá buscar. Então, eu vou fazer como foi o da Liara. Porque, gente. Não vai rolar, gente. A gente tá vendo assim. A gente tá passando por um aperto grande esses meses. E a gente tem isso. Obrigada, minha filha. Então, a gente... Não dá, gente. Não dá pra me dizer assim. Ah, mas claro. Faz uma besteirinha pra família. Só a ultrassom. Só a ultrassom aqui é cem reais. Só o bolo pra fazer... Só o bolo é cem reais. Já vai duzentos reais aí, gente. E aí vem uma decoraçãozinha. Por mais que você não faz, você gasta. Aí vem uns doces pra colocar nos personalizados. Aí vem umas caixinhas pra entregar. Vem lembrancinha. Vem massa de biscuit pra lembrancinha. Então, no momento não dá. Porque a gente tem um foco maior. Né? Esse ano eu vou fazer uma besteirinha no aniversário da Liara. Uma besteirinha. Só pra não passar em branco. Até porque eu tenho uns personalizados guardados ali. Tenho... Tenho umas caixinhas que foi da minha amiga secreta do ano passado. Já tinha começado a fazer algumas coisinhas de biscuit que eu vou só terminar. Com o resto de massa que eu tenho ali. Vou fazer um topinho, bolinho. Vou montar uma mesinha aqui em casa. Com aquelas coisas que eu tenho. Com a minha mesa da cozinha. Né? Então vai ser uma coisa bem simples. Só pra não passar em branco. E quando for em novembro, se Deus quiser. Que a gente já tiver passado esse aperto. Essa pindaíba que a gente tá passando agora. Aí a gente faz um chá de fralda mesmo. Normal. Não vou me iludir. Ficar. Ah, eu vou fazer isso. Vou fazer aquilo. Pra na hora não dar. Eu acabar me frustrando. E eu não vou, gente. Esperar até novembro pra fazer a ultrassom. Pra saber o sexo, né? Então é isso. Não vai mais haver chá de revelação. Eu tinha... Eu fiz o topinho. Olha que ficou a coisa mais linda, gente. Eu me apaixonei. E vou usar ele. No dia que eu for fazer a ultrassom, pra saber, eu vou pedir o médico pra não me dizer lá. Pra colocar um papel. E eu vou fazer aqui em casa. Assim, só pra nós de casa mesmo. Fazer uma live com vocês. E pra gente contar na hora. Abrir o papelzinho junto e ver se é menino ou menina. E aí eu vou colocar, vou fazer um bolinho. Eu mesma vou fazer um bolo normalzinho. Só pra colocar eles em cima. E a gente comemorar só a descoberta do sexo. Mas não vou mais fazer chá de revelação. Quando for mais pra frente a gente faz. Mas a gente tem que entender a nossa realidade, né? Que não dá pra sonhar. A gente tem que comprar enxoval. A gente vai fazer casa. Então é muita coisa. Pra um período só. Né? Porque eu já tô aí, né? No terceiro mês. Saindo praticamente do terceiro mês. Pra... O tempo passa muito rápido. E é muita coisa pra ser feito num... Em pouco tempo. Então é isso, gente. Da minha gestação é isso. Acho que eu não sei nem se eu vou mostrar a barriga. Porque a barriga não tá... Não aumentou tanto. Do último vídeo pra cá. A mais... Ela tá mais caidinha. Assim como se eu tivesse gorda mesmo. Mas não... Não aumentou muito. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que ela tá. E... Espero que tenham gostado desse vídeo. Se Deus quiser eu volto em breve com vídeos normais de rotina. Tô conseguindo fazer alguma coisa pela casa, né? Quem me segue no Instagram já viu. Então se você não me segue no Instagram, vai lá. Tá bom? Claro, com cerca 08. A Liara também tem Instagram dela. Liara, underline Edni. Né? E eu tenho o Instagram também, gente. Do meu biscuit. Que eu vou voltar com ele, né? Pra quem não sabe, ano que vem eu não vou mais trabalhar com balé. Né? Eu não vou mais voltar pra prefeitura. Né? Estamos vendo aí se eu consigo indicar uma pessoa que eu confio muito. Pra ficar lá. Né? Não no meu lugar. Mas pra ela ser a professora nova. E... Eu vou voltar somente com meus biscuits. Então voltaremos as nossas vendas pelo correio. Voltaremos tudo ao normal. Porém, bem mais organizado. Aceitando cartão. E as vendas pra fora. E as vendas pra fora. Apenas pelo Elo 7. Vai ser bem interessante. Então sigam lá. Tá bom? Biscuita retada. É só colocar biscuita retada que vocês já vão achar. Certo? Com a minha bonequinha bonitinha e fofinha lá. Minha cangaceirinha. Então é isso, gente. Tá? Se você gostou desse vídeo. Se você não gostou desse vídeo. Deixa aí o seu like. Seu dedinho aí. O seu joinha pra cima. Se inscreve nesse canal, tá? Pra você acompanhar aí a chuta saga. Porque tem muita coisa pra acontecer até esse menino, essa menina, não sei, nascer. E se Deus quiser, no próximo dia de gravidez, a gente já vem sabendo se é Navin ou Felícia. Outra coisa que eu não falei. No vídeo eu falei que o nome, se fosse menino, seria Carlos Navin. Porém, a gente resolveu mudar. Gente, eu não gosto do nome Carlos. É o nome do meu marido. É o nome do meu marido. Mas eu não gosto desse nome. E a gente ia colocar no Carlos porque eu queria colocar o nome dele. Mas eu pensava, não dá pra dizer assim, Luiz Navin também fica bonito. Então, fui lá, perguntei, Vitinha, eu posso, se for menino, a gente pode colocar o nome dele de Luiz Navin. Aí a gente disse, pode. Aí pronto. Mas se for menino, agora não será mais Carlos Navin. Será Luiz Navin, tá? E é isso, gente. Fiquem com Deus. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.